Acontece na cidade, a gente mostra na TV Parque Rodoviário, mora muita gente boa Infelizmente, eu fiquei impressionado, rapaz É como é o nosso dinheiro jogado na lata do lixo Eu não sei de quem é a culpa Construíram o posto de saúde Tá entregue a bandidagem, tá tudo quebrado Veja uma matéria, meu Deus do céu Se é de lascar, sai da frente da TV, coronel Que eu só sei comentar, me vendo, cara Mostra a matéria aí, tigrão Aqui é outra pouca vergonha Posto de saúde, construído e não tá servindo pra nada Vamos dar uma olhada lá Porque nem é a primeira vez que eu me deparo com a situação dessa Que é o cúmulo da sacanagem O povo precisando e uma construção que custou caro O nosso dinheiro está entregue simplesmente aos malandros Aos marginais que moram aqui Contamos logo isso aqui, viu Olha aqui a esculhabação, como é que tá isso aqui Isso é uma vergonha A porta já tá quebrada A porta já tá quebrada Pra me dar raiva, cara Poxa Olha aqui, a fechadura levaram Quer dizer, olha a esculhabação, um negócio desse Tem mais Olha aqui É um negócio sério Deixa eu falar com o cidadão aqui Meu prezado, aqui a coisa tá difícil Tudo pronto, mas tudo entrega aos bandidos Tá tudo difícil pelo seguinte Tá com duas vezes que essa obra ela para E não sei qual é o problema isso aí Por isso que eu quero chamar a atenção do prefeito Entendeu? E o secretário de saúde Pra ele ver o que é o estado que tá acontecendo aqui E tá entrega aos vandos Porque aqui ninguém toma de conta não Não toma de conta Não tem vigia, não tem nada aqui Então acaba, não tava quase pronto Então a população tá precisando Que é o dia da população, da nação E tá se destruindo e jogado fora Porque tem o posto de saúde ali nos três andais Os pessoal vão ali e roubam eles E o primeiro Mas vai parar e é assaltado É, faz é assaltado Vai pro médico ali, pro postinho Não tem o posto então Querendo ajeitar pra nós aqui Tá sendo desse jeito, abandonado Então é um descaso muito grande É isso aí, rapaz É o povo falando com raiva Porque o negócio aqui tá esculhambado, viu? Olha como é que tá isso aqui Isso aqui é nosso dinheiro, rapaz Jogamos na lata do lixo É isso que dá raiva Então fica aí o nosso recado Mostrando essa pouca vergonha Porque esse povo daqui merece um pouco de respeito É um posto de saúde que poderia servir a população E que está entregue aos vagabundos É o nosso recado aqui Na boa imagem do Piauí Falar em vagabundo, rapaz Lá em Todos os Santos Continuam os assaltos, viu? Só vai a polícia indo lá e meter a taca Não tem outro jeito Não tem outro jeito As pessoas não podem ficar nem na porta O cara vai copar um pão Aí tem que pagar um pão pro bandido que tá lá do lado Então fica aí mais uma vez essa reclamação Pra polícia ir lá e descer a borracha, rapaz Que vagabundo tem que ser tratado na taca Tá aí o recado O pessoal de Todos os Santos